Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente, então Vem pra cá, nega, duvido Eu não tenho carreira, mas pra tu tá demitido Mano, olha só, tranquilo Eu vou fazendo agora, rema, salve na função Neguinho, minha rema te atravessa Cê teve oito rounds Pra fazer um ataque de merda dessa Cê tá ligado, eu não entendi o que cê fez Meu mano, cê sabe agora, você freguei Vagabundo na moral, se acostuma Forte abraça, MC Choice que lançou Esforçado no cortador de unha Aí meu mano, na moral Eu vou fazendo agora, porque isso é essencial Ele capricha, ele capricha E essa bicha é tão viado que fala de unha Por quê? Passa lixa Eu não entendi o que cê falou Mas tá ligado, irmão, sabia que revigorou Por quê? Cê sabe, rima é rara Passa lixa no seu pátio com uma merda Ah, foda Que porra é essa? Aí meu mano, olha só o que cê tá falando em conversa Aí meu mano, olha só o que cê tá falando em conversa Aí meu mano, olha só um sem caoto E foi passar um barbeador, gritou Ah, e se cortou Se cortou, de novo, sinceramente Eu não entendi o que cê falou Meu mano, cê tá ligado? Eu vou fazendo de novo Essa rima de M é mais manjada que as novelas da Globo Pelo amor de Deus Cê tá fudido Tá escutando porra nenhuma, viado Tira a piroca do ouvido Caralho Cê não tá escutando nada Não tá entendendo o que eu falo Manda a rima improvisada Tira a piroca do ouvido Olha só que casa louca Meu mano, tira o meu saco da boca Cê tá entendendo? Porque você é pela saque na batalha comigo Cê sabe que eu me deixava Para de falar esse tipo de fita Porque essa parada cê fala que é bicha E eles acreditam Aí meu mano, você me imita Cê sabe que você rebola a burra em casa Escutando a nita Que vacilação Orgulha doida Eu vou chegando em trono colom Falou que eu tinha cito Meu mano, a disciplina Que porra é essa? Cê é atitude de homem que nunca viu uma vagina Não tô de brincadeira Não tô de bojeira Calça de capoeira Tu morre com barrageira Cê tá entendendo, mano A rima é verdadeira Não morre com mal a estrela Com uma rima fristalheira Aí meu mano, olha só Seguro na rua Aqui é o local no luar Mas só que aqui eu vou te dar meia lua Isso é o que é destruído Ferrado, desinigido Vai provar que agora Perante a roda Tá destruído Mano, olha só parceiro Por isso eu vou seguindo Tá ligado Sabe que eu trouxe Foda-se Por lei de novo Não cansa O feiura tá assustando Perante todos os irmãos Para com isso, meu mano Olha só Aqui é verdade Eu falei de meia lua Você MC pela metade Aí meu mano, olha só Aqui é papo reto Não consegue nem fazer Um verso que seja completo MC pela metade Perante aqui no free Pela metade Já é o suficiente Pra te destruir Fugir é todo show Meu mano, eu faço gol E quando o Doug pega o mic Você tá ligado É um show Aí irmão Olha só os valores Com certeza, meu mano É tipo Def Metal Só dá show de horrores Porra, até era um roqueiro Fudido Agora, otário Desculpa, mas tá destruído Não é show de horrores, meu irmão Eu não meto a palha Então é tifo Def Metal Eu sou macabro pra caralho Você tá entendendo, mano? E o flow que é mais cabreiro Se você não entende Não segue no verso verdadeiro Aí esse daqui Diz-se que é macabro Mas é macabra Fala na roda Com essa careta de cabra Puta que pariu A minha rima Bem sinistra Irmão, na boa No seu cérebro Quem administra? Mano Olha só, parceiro Por isso eu vou seguindo Tá ligado no flow que é verdadeiro Meu mano Você tá ligado Duas e a mané Cabra não Só flow que é igualzinho Com ela Nada disso Aí meu mano Você sabe que eu chego A mandar nessa rima Agora você vai ficar no prejuízo Porque você é o merda Quando você pega no vitro Pra fazer a entrevista Meu mano agora Eu vou destruir seu dente Não é sem sorriso Oh Choice Dog Dogo Choice Vocês votam Vocês decidem Barulho para quem gostar mais A rima do MC Dogo Oh Não falha o único Quem gostou da rima do freestyle Do MC Choice Oh MC Choice Oh MC Dogo Oh Choice classificado Para a próxima fase Do 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 do